Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna. Gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tá com a etiqueta aqui, ó. Sofá cama. Ah não, brincadeira. Sofá cama. Se você é novo no canal, já se inscreve se gostar desse vídeo e dos outros tantos vídeos que já tem aqui no canal. Então agora, bora ver o que os americanos jogam no lixo. Olha essa bota aqui de criança. Parece bota... parece não, bota de neve. Olha aí, pessoal, que poltrona legal, hein? Vocês viram no outro vídeo que eu achei uma bem bonita também, que eu levei já a outra. Essa aqui é bem grandona e tá ótima, olha só. Mais uma poltrona. Olha aí, um sofá. Tem até aquele negócio de colocar o pé, parece que tá bom. Olha aí, um colchão de solteiro e um móvelzinho. Colchão é complicado pegar, né, pessoal? Olha a mala, pessoal, parece ótimo. Tem aqui várias pranchas de surf. Acho que tem umas quatro aí. Longue, prancha. Um aspirador e umas gavetas que tá quebrada, mas o aspirador, não sei se tá funcionando. Parece até com o meu. Pessoal, olha que bonitinho esse aqui da doutora Brinquedos. Olha assim, completinho. Tem isso aqui pra escutar o coraçãozinho da boneca. É um carrinho, olha aqui. Olha aí umas cadeiras de praia. Tem duas, olha. Pessoal, olha aí mais um estante. No outro vídeo eu tinha achado uma que tava até melhor do que essa. Essa ainda tá... Alguém cortou porque devia passar algum fio aqui, né? Mas ainda assim tá sem as prateleiras. A outra tava completa, mas ainda assim tá super boa, gente. Muito boa mesmo. Mais um estante aí. Nossa, olha que legal essas cadeiras pra quem quer fazer um projeto de pintar elas. São de madeira mesmo. Olha o tamanho delas, que linda. Se eu tivesse espaço eu levava, porque são bem bonitas mesmo. Olha, amei. É grande, ó, as duas lindas. Olha a churrasqueira aí. Bora fazer um churrasquinho. Uma poltrona aí, gente. Reclinável. Olha esse sofá aqui, ó. Antigo também, né? Bem diferente esses braços de madeira. Parece o estilo casa de praia, o material dele, olha. Mais um sofá, olha aqui. Só que esse aqui tá sem as almofadas, então não tá legal, não. Olha esse box, tá muito bom. Ele é de, é, aquele queen size, sabe? Tá muito bom mesmo. Um sofá ali, eu tô filmando de longe, porque não tem como parar naquela avenida. Parece que as almofadas estão todas lá também. Olha aí, pessoal. Um colchão no plástico e um sofá. Olha aqui. Gente, olha esses brinquedinhos. Que coisa linda. Vamos ver se tá funcionando. Aqui, ó. Gente, olha que lindo. Tudo tá funcionando. E tem a rodinha, ó. Isso aqui é também um carrinho, ó. Olha aqui, da Minnie. Olha que bonitinho. Ai, vou levar. Uma graça. Vamos levar. Olha o que eu achei aqui. Um baú de guarda-briquedo, eu acho. Vamos ver. É, mas tá molhado. Deixa eu ver, ó. Mas é isso mesmo. Essa marca aqui, ó. É um baú de guarda-briquedo. Gente, olha esse espelho aqui. Que bom. Eu vou levar. Nossa, tá ótimo. Olha aqui. Deixa eu ver atrás. Pesadinho. Olha aí. Olha aqui. Um espelho. Espelho coloquei dentro. Agora, bora achar mais coisas. Olha ali. Não sei se dá pra reaproveitar, mas talvez dê, né? Uma peça de armário de banheiro. E duas pias, né? Com torneira. Esse armarinho tá ótimo. Olha aí. Um cooler e uma mesinha de colocar pra fora. Mas ali tem uma coisa incrível. Mas, gente. Olha esse sofá. Ele é novo. O que a pessoa fez com esse sofá? Que ele é novinho, novinho, novinho. Novo. Gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Tá com a etiqueta aqui, ó. Sofá cama. Ah, não. Brincadeira. Sofá cama. Gente, por que que eles jogaram isso no lixo? Um sofá cama, gente. Gente, eu não tô acreditando. Sério. Por que que eles jogaram esse sofá cama novo no lixo? O que que aconteceu? Será que alguém comprou a casa e tava aí? Aí eles tiraram porque tava aí? Eu não sei. Olha esse armário super antigo, pessoal. Que legal. Deve ser tipo anos 70, 80. Devem tá reformando a casa ali. Olha ali. Completinho. Super antigo. Estão reformando a casa, com certeza. E vamos continuar, pessoal. Vocês viram aquele sofá? Fiquei chocado. Ele tava muito novinho. Se eu tivesse como levar, com certeza eu levava. Peguei aquele espelho lá. Já foi um pouco difícil de colocar. Já tem aqueles brinquedinhos lá, né? Se eu achar alguma coisa maior e que vale mais a pena, eu vou ter que tirar o espelho e levar. Mas vamos ver o que mais a gente vai achar no lixo dos americanos. Vamos continuar. Olha aí, mais um colchão. Olha, bem grosso esse aqui. Parece confortável. Olha aí, pessoal. Esse aqui é aquele... Por a criança ficar ali dentro e ficar pulando. E ali tem uma cadeirinha. Mas a cadeirinha tá bem suja. Bem, porque choveu. Deve estar aqui já há alguns dias. Precisa de uma boa limpeza. Mas bem legal. Olha aí, uma cômoda. Acho que isso aqui é tipo a parte do espelho da cômoda. E ali tem um negócio que é de colocar box de cama. É como se fossem os pés pra colocar do box da cama, sabe? Olha aí, pessoal. Uma cadeira tá rasgada. Um divã, né? E um sofá de couro. Um armarinho. Tá meio desmontado. Mais uma estante. Pessoal, olha o que eu achei. Uma geladeirinha. Olha isso. Ela tá com um fio aqui, ó. Olha isso, gente. Uma geladeirinha pequenininha. Não tô conseguindo abrir. Geladeirinha. Pessoal, achei várias coisas aqui, ó. Mesas, freguiçadeira. Olha essa mesinha aqui, ó. Mesinha de canto, cadeirinha. Olha que bonitinho. Tem papê. Tem duas mesinhas dessa. Bastante coisinha legal. Olha aí, uma poltrona. Parece reclinável. Olha aí. Olha aí, pessoal. Várias cadeiras. Acho que é de colocar do lado de fora. Essas aqui, né? Tem quatro. E mais uma cadeira de escritório. Olha o espelho. Precisa limpar ele bem. E eu vou pedir pro meu marido tirar ele do carro. Porque ele é muito pesado. Porque ele é bem grosso. Tá vendo, ó? Aí eu vou falar pro meu marido tirar ele do carro. Mas eu peguei. E os brinquedos. Vou mostrar pra vocês. Não apareceu aí no vídeo, mas que foi um achado. Também. Que foi esse aqui, olha. Ele faz algum som. Ah, tá. Aqui tem pra colocar som, olha. Eu acho que tá faltando alguma parte nele. Teve mais esses daqui. Olha que legal. Esse aqui eu achei fabuloso. Porque ele faz várias coisas. Deixa eu ligar aqui, ó. Você pode escolher música. Olha isso. Olha que legal pra criança brincar. Colocar os círculos, os quadrados, a vaca. Olha aqui. Muito, gente. E aí você muda aqui e já é outra coisa. Peraí. De música, ó. Muito legal, gente. Olha só. Tá. Agora, além de tudo, pra aquelas crianças que estão começando a aprender a andar, tá? Ele é pra isso. Aí a criança vai segurando aqui e vai andando. Porque tem essa rodinha, olha. Muito legal, né? Teve também essa mesinha. Parece mesinha de levar café. Essas coisas devem até ser, sabe? Da Minnie. E aí fica faltando as xicrinhas e as coisas que provavelmente vinham juntas, né? Essa mesinha aqui abaixo. Olha que linda. Muito lindinha, né? Vai entender. E teve essa que eu mostrei pra vocês, que eu também achei super legal. Da doutora Brinquedo. Aqui ela colocaria bonequinha, que não tava lá, né? Mas aí dá pra brincar com qualquer bonequinha. Olha, eu vou ligar e vamos ver se tá funcionando. Se não, é só trocar a pilha. Deixa eu ver. Deve ser bateria, né? Aqui quando aperta era pra fazer sonzinho de coração. Vamos ver. É, acho que vai ter que trocar. Ah não, olha lá. Funcionando. Isso vai aqui. Isso vai aqui, ó. E tem mais algumas coisinhas aqui, olha. A gavetinha. Mas eu acho que a bateria deve tá fraca. Senão ia tá fazendo o sonzinho do coraçãozinho. Mas enfim, pessoal. Os brinquedinhos foram incríveis. Eu amei. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, não esquece. Deixa um like e um comentário contando o que você mais gostou. Ou da onde você tá falando. Queria agradecer muito todas as mensagens que vocês me mandam. Eu fico muito, muito feliz mesmo com todo o carinho de vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!